Se você não vê o nome, certamente não diria que esse aqui é um Nissan Versa, pois é, essa nova geração trouxe muitas melhorias ao carro que agora tá em um outro patamar, mas será que isso já garante uma vaga na sua garagem? Eu sou o Lucas Kenji, é sempre um prazer ter você aqui no canal da WebMotors. A gente sempre traz às terças e quintas, às 5 horas da tarde, testes e comparativos dos principais lançamentos do mercado automotivo. Então se você gosta desse tema, já se inscreve no canal e também badala o sino, assim você não perde nenhuma novidade. O novo Versa está disponível em quatro versões. A opção de entrada tem câmbio manual e sai por R$ 74.490. Já essa aqui é a configuração topo de linha Exclusive, que belisca os R$ 95.000. A parte da frente transmite a sensação de ser inclinada, ostenta a grade cromada, que é contornada por material em preto brilhante. Combina com os faróis e a assinatura em LED. Uma pena que esses itens estão disponíveis somente na versão mais cara, assim como as rodas de 17 polegadas de acabamento diamantado. Ainda falando sobre design, a parte traseira tem elementos com recortes arrojados, que transmitem esportividade. Tem até uma espécie de extrator no para-choque. Se você gostou do que viu na parte de fora, então se prepara aqui para o acabamento interno. Seguramente é um dos melhores da categoria. Tem uma diversidade muito boa de materiais. Tem preto brilhante, cromado, couro e também uma textura que imita a fibra de carbono. Só que esse couro aqui da frente, né, do painel, também dos bancos e do volante multifuncional, só está presente nessa versão mais cara. Por outro lado, a chave presencial compartilha por botão e também os vidros elétricos, são itens de série em todas as versões, mas somente o vidro do motorista tem o acionamento por um toque. O painel de instrumentos melhorou muito graças a essa tela digital de 7 polegadas. É a mesma medida da central multimídia sensível ao toque. Ela é intuitiva, tem câmera 360 graus e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O sistema tem ainda GPS nativo, mas esse item só está disponível nesta versão exclusiva. Um dos principais concorrentes do novo Versa é o Chevrolet Onix. Se você quer conferir a avaliação desse modelo, é só clicar na bolinha aqui em cima. Já já eu te conto se o Versa também está melhor na hora de dirigir, mas agora vamos falar sobre espaço. Esse é um quesito em que o modelo sempre se destacou. E apesar de estar 2 centímetros maior em relação ao entre-eixos, a impressão que a gente tem é que há menos espaço para as pernas. E a explicação está nos bancos da frente, porque eles estão mais rechonchudos, mais anatômicos, com uma tecnologia que transmite mais conforto para quem viaja aqui. Mesmo assim, tem um bom espaço para os joelhos, tudo tranquilo. O problema pode ser na altura, porque ele diminuiu 4 centímetros em relação à geração anterior. Então quem tem 1,80m pode se complicar. Falta aqui também uma saídinha de ar-condicionado, por outro lado tem duas portinhas USB, então não vai ter briga aqui para carregar o celular. Mais um ponto de tradicional destaque do Versa é o porta-malas. Agora ele passou de 460 para 482 litros de capacidade. Ainda fica atrás do Virtus, que tem 521 litros, mas é um bagageiro que comporta muita coisa. Antes de falar sobre desempenho, quero falar sobre outro assunto muito importante, que é segurança. É o quesito em que o Versa mais apresentou evolução. Agora ele vem de série, com controles de estabilidade e tração, também assistente de partida em rampa e 6 airbags. E os diferenciais dessa versão aqui, que é a mais completa, são o sensor de ponto cego, também alerta de colisão frontal e o sistema de frenagem de emergência. Dito isso, agora sim, bora dirigir. Você viu até aqui que o Versa apresentou diversas otimizações em design, no acabamento, mas e no conjunto mecânico, será que melhorou também? E a resposta é não, isso porque a gente está falando do mesmo conjunto mecânico, ele permanece 1.6 aspirado, 16 válvulas, que rende 114 cavalos de potência, enquanto o torque é de 15,5 kg. Na versão de entrada, o câmbio é manual e nas demais, ele é do tipo CVT, então é um automático que simula as transições de marcha, só que a gente não tem trocas sequenciais aqui, tá? Então não dá para mexer nem em borboleta, nem na própria manopla do câmbio. Só que aqui tem um segredinho, quase não dá para ver, tem um botãozinho bem baixo aqui, que é a posição esporte. Então se você aperta aqui, o câmbio simula umas transições em rotações mais elevadas, então para trazer mais esportividade, mais agilidade para a sua viagem. Na prática, essa ausência das trocas sequenciais não fazem muita diferença, por dois motivos principais. O primeiro, esse carro não é esportivo. O segundo, motor e câmbio estão muito bem ajustados. A gente está falando de um carro que tem um conjunto muito bem acertado, que em faróis ele vai ser muito ligeiro. Se você vai subir uma ladeira, ele não encontra problemas, não fica com a rotação girando lá em cima do motor. Por outro lado, na estrada ele já sente um pouquinho mais, tem uma falta de fôlego, especialmente nas retomadas e também em algumas ultrapassagens. Isso porque o pico de potência e de torque é alcançado em rotações muito altas, então isso prejudica um pouquinho do desempenho desse motor. Sendo assim, o desempenho do Nissan Versa acaba ficando atrás de concorrentes como o Chevrolet Onix Plus e também o Volkswagen Virtus, que carregam motores turbinados. Mas eu repito que a proposta aqui desse modelo é transmitir conforto e isso ele faz com primor. A gente percebe que a direção está mais leve, está mais direta também. A suspensão tem um acerto muito bom, muito confortável, bem mais sofisticado em termos de acerto em relação à geração anterior. E outro ponto de destaque também, aí mais falando sobre o ambiente interno, é o isolamento acústico. A Nissan mexeu em várias coisas para tentar transmitir uma sensação de mais conforto aqui em relação à sonoridade e conseguiu. Alguns elementos ficaram mais encorpados, tanto a parte do para-brisa e alguns elementos aqui das portas também. E uma solução que eles também encontraram para melhorar o isolamento acústico é afastar um pouquinho os retrovisores em relação à carroceria. Isso melhorou a aerodinâmica, então você não ouve tantos ruídos externos. E algo que me surpreendeu também foi o consumo de combustível. Isso porque, apesar de a gente estar falando de um carro motor 1.6, aspirado em uma categoria que já tem vários modelos turbinados, o Nissan Versa entrega, sim, um bom consumo. Para você ter uma noção, na cidade com gasolina, segundo o Inmetro, a média é de 11,7 km por litro, o que para esse carro é muito bom. Porém, o tanque de combustível é pequenininho, tem 41 litros, a maioria dos concorrentes tem um tanque de maior capacidade e isso acaba prejudicando a autonomia do carro, então você vai ao posto de combustível com mais frequência. Com otimizações em design, acabamento, segurança e conectividade, o novo Versa subiu de patamar e pode ser considerado um dos melhores sedãs compactos da categoria. Por outro lado, o Versa vai muito bem em pós-venda, ele oferece 2 anos de assistência a 24 horas e tem um dos menores preços de revisões. Agora eu deixo a sugestão para você acompanhar o teste do HB20S e outra avaliação bem legal é do Onix Plus Midnight. Muito obrigado pela sua companhia, forte abraço, até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.